Olá, me chamo Flávia, sou fisioterapeuta e sou aluna da Débora Dengo do curso de AIP na Prática. Sou aluna de todos os cursos que ela lança, porque eu sou apaixonada por qualquer material que a Débora lança, pelos cursos que ela produz, que ela desenvolve. Tudo é pensado com muito carinho, tudo é muito personalizado, customizado, de acordo com a realidade de cada aluno, desde o iniciante, desde quem já está atuando na área. E esse nivelamento de conhecimento é o mais encantador, porque ela compreende a todos os níveis. E eu tenho apenas 4 meses de empresa, já fiz orçamento de AIP, já fiz orçamento de AIP, e o meu último orçamento de AIP foi no valor de 14 mil reais. Eu não tive incertezas ao enviar a proposta comercial, porque o conteúdo, o material que a Débora desenvolve para nós é riquíssimo, é muito completo, é muito pé no chão, então faz com que você passe um trabalho de segurança para o cliente. E é isso que é maravilhoso, porque muitas vezes a gente começa sem saber para onde ir, e a Débora vai lá e pega a gente pela mão e mostra como se faz mesmo as tratativas. E é incrível, eu estou muito feliz pelas escolhas que eu fiz, estou feliz por estar seguindo a Débora Dengo, que é uma profissional incrível, sou apaixonada pelo trabalho dela, sigo ela em todas as redes sociais e consumo muito do conteúdo que ela tem, porque tudo que ela tem a oferecer, de forma gratuita e genuína, não é apenas vender um curso a Débora Dengo, realmente lidar com vidas, ela lida com vidas, ela transforma vidas, assim como transformou a minha, eu também espero que transforme a sua, que qualquer escolha que você faça com base em todos os cursos, ou apenas um curso que ela tem, que você seja muito realizada. Então, a você aluno, próximo, futuro aluno, não tenha dúvidas, escolha, não tenha dúvidas em escolher a Débora Dengo, porque escolher a Débora Dengo, você vai escolher, assim, ter a sua realização profissional garantida. Muito obrigada! 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 Obrigada!